O Jornal do Meio Dia está de volta e o SEBRAE, juntamente com o Ministério da Agricultura, lançaram o programa pró-pantanal, na tentativa de recuperar a economia da região pantaneira por meio de ações de apoio às micro e pequenas empresas localizadas no território do pantaneiro, atingido pela maior seca dos últimos 50 anos e também devastado pelas queimadas em 2020. As primeiras ações já estão sendo implementadas e é para falar sobre esse programa que está aqui ao vivo no Jornal do Meio Dia, o diretor-superintendente do SEBRAE em Mato Grosso, José Guilherme Ribeiro. Boa tarde, superintendente. Boa tarde. Boa tarde a todos. Superintendente, com certeza esse é um programa que chama a atenção de muita gente, principalmente ali da região do Pantanal. Quem é que vai poder ter acesso a esse programa? Bom, a determinação que nós tivemos no nosso próprio Conselho Deliberativo é que nós vamos atuar tanto na área urbana, ou seja, nas cidades, no entorno das cidades e muito na área rural também. Portanto, praticamente todo o território pantaneiro vai ser alcançado pelos instrumentos, as ferramentas, as metodologias do SEBRAE. É importante dizer que esse trabalho é em todo o Pantanal. Portanto, o mesmo trabalho que está sendo desenvolvido pelo SEBRAE Mato Grosso também vai ser desenvolvido pelo SEBRAE Mato Grosso do Sul. Isso as equipes nossas estão se comunicando e as mesmas metodologias estão sendo aplicadas de tal forma que o bioma pantanal seja todo atingido. Num segundo momento, daqui a algum tempo que nós já tivermos experiências, vamos também levar isso não só para o Pantanal boliviano, como também o Pantanal paraguaio, porque o objetivo é atingir todo o bioma. O senhor fala que o programa vai atingir não só as áreas rurais, mas também a área urbana desses municípios que compõem a região pantaneira. Agora, vai ter alguma limitação em relação à atividade na área urbana para esse apoio, para esse programa? Não, esse programa, Lúcio, é um programa de desenvolvimento local sustentável. É importante dizer isso, porque é o que falta exatamente no Pantanal. Então, nós vamos fazer um trabalho em que a sustentabilidade vai ser transversal em todas as metodologias. Por exemplo, nós vamos trabalhar com jovens. Nós temos um programa que se chama Jovem Empreendedor. Vamos trabalhar com jovens desde cinco anos de idade, desde criança, até a universidade. Todos esses programas vão ter, na área educacional, vão ter a sustentabilidade como uma cadeira permanente, para que a gente transforme a consciência das pessoas. Nós temos que levar ao pantaneiro, às pessoas que estão na área rural, mas principalmente que estão na área urbana, a consciência de que o maior patrimônio que esses municípios têm é exatamente o biome em que eles estão instalados. Esse é o diferencial competitivo que eles têm que levar, não só para o Brasil, mas também para todo mundo. Então, nós vamos trabalhar com indústria, comércio, agricultura, serviço, e também estimulando, dando novos métodos de digestão para as próprias prefeituras. E, superintendente, em relação ao acesso dessas pessoas, tem muitos ribeirinhos ali que não têm internet, como que elas vão chegar até o Sebrae? É o Sebrae que vai buscá-los, porque é um número, são milhares de pessoas que vão ser beneficiadas por esse programa. Excelente a sua pergunta, porque nós temos, o primeiro trabalho nosso que nós estamos já fazendo, já começamos, é um trabalho do Data Pantanal. O Data Pantanal, para vocês terem uma ideia, vai ser um... Nós vamos copilar todas as informações existentes sobre o Pantanal, de várias instituições. É um trabalho de cooperação. Nós não dispensamos nenhuma cooperação com nenhuma instituição, certo? Ou do governo, ou particular, ou mesmo ONGs. E nós vamos também fazer um trabalho com os pantaneiros, ou seja, com o povo que está nas barrancas do Rio, com as comunidades mais longínquas. Por isso, que é um trabalho pioneiro, de grande resiliência, porque não é difícil e muitas vezes limitado pelo espaço de tempo. Nós sabemos muito bem que durante a cheia é difícil o acesso ao Pantanal. Então, nós temos que aproveitar, então, esses intervalos, agora da seca, para nós chegarmos lá. E já estamos em contato com essas comunidades. E o Pantanal enfrentou um problema no ano passado, um problema que foi destaque nacional, foi para a mídia mundial, que foi a questão das queimadas, que destruíram aí uma parcela considerável, tanto do nosso Pantanal aqui de Mato Grosso, como do Mato Grosso do Sul. Nesse sentido aí, superintendente, que trabalho vai ser feito dentro desse programa aí? É importante que toda a comunidade, toda a comunidade dos municípios tem esse nível de consciência, porque grande parte do foco dos incêndios foi no entorno das cidades, ou seja, não foi um fogo provocado pela área rural, mas muitos deles foram provocados pelo entorno. Então, nós temos que fazer essa tomada de consciência. Por isso é que a gente vai tentar atingir todas as várias camadas da sociedade em todos os segmentos. Ora, no momento em que nós tivermos os munícipes todos comprometidos e com esse nível de consciência, mesmo os visitantes, mesmo os turistas que forem para lá, e essa é uma grande riqueza do Pantanal, a paisagem é muito importante. O Pantanal sem a paisagem, não só a paisagem dos animais, mas também a parte da flora, ele deixa de ser o Pantanal, deixa de ter o diferencial. Então, tudo isso nós vamos fazer com o trabalho de consciência, usando a mídia, nós temos a convicção da importância dos meios de comunicação nesse trabalho. E eu tenho a certeza absoluta, e pelos contatos que nós já fizemos, nós mantivemos contato com vários prefeitos, todos eles estão extremamente receptivos. A sociedade, várias instituições que lideram no Pantanal, tanto sindicatos quanto associações de classe, todas elas estão muito sensíveis e prontas, preparadas, para nós, de mãos dadas, termos sucesso nessa empreitada. Superintendente, uma última pergunta para encerrar. O turismo também é o foco desse programa? O fomento, né? Sem dúvida. O turismo, Camila, nós já atuamos no turismo há vários anos, sentimos muito também com as queimadas todas, porque o grande atrativo é realmente a beleza natural que o Pantanal tem, e isso é um patrimônio, patrimônio que não é só deles que estão lá, não. É de nós também, da humanidade. Então, nós temos que respeitar, temos que ajudar, e certamente eles vão ser um dos maiores beneficiados com essas atividades. O SEBRAC nós vamos levar também qualificação, certo, profissional, e certamente eles vão ter um diferencial competitivo com outras, principalmente com o turismo de praia. Muito obrigado pela sua presença aqui e pelas informações no Jornal do MEID. Obrigado, felicidades para vocês. Obrigada.